Ai, que cabelo bonito! Ai, cabelo maravilhoso! Como será que essa menina arruma essa juba? Camila, como que você faz esse cabelo? Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra contar pra vocês como eu arrumo meu cabelo. Isso é uma das coisas que eu mais recebo dúvidas aqui no canal, no meu Instagram, no meu Facebook. Com certeza uma das coisas que mais chama atenção, tanto nos meus vídeos quanto nas minhas fotos, é o meu cabelo. Eu fico muito feliz com isso, saber que como eu arrumo a minha juba interessa a vocês. Já mostrei aqui como eu faço com o Babyliss, tá? E hoje venho aqui mostrar como eu faço com a chapinha, que é também de uma forma muito prática, rápida, e que dá um efeito bem legal, bem diferente do que com o Babyliss, tá? E lembrando que meu cabelo é repicado, né, gente? Então por isso ele fica assim também, que aqui os cachos ficam mais curtos que o de baixo, então não, não. Essa maquiagem que eu estou usando, eu gravei tutorial com os produtinhos que eu recebi da Beauty Fair, tá? Com alguns do que eu recebi. E já está no canal, então eu deixo linkadinho aqui abaixo pra vocês conferirem. Essa cor do batom eu não vou contar nem nos comentários. Se você quiser saber qual é, é só ir lá conferindo o vídeo. A minha chapinha, pra quem tem dúvida, é uma gama. O modelo dela, não sei, gente, é uma que é de cerâmica e tem turmaline. Ela é bem belinha essa aqui. E é isso, chega de blá blá blá. Vamos lá conferir então como eu faço esse cabelo aqui, como eu arrumo. Espero muito que vocês gostem, tá? Bom, então, gente, meu cabelo já está com chapinha, tá? Eu contei isso no vídeo de como eu faço o meu babyliss também, que geralmente eu alisava num dia pra cachear no outro, pra durar mais e tal. Às vezes eu faço tudo na hora, quando é com a chapinha, né? Tipo, eu aliso e já enrolo de uma vez. Então eu separo assim, ó. Primeiro essa mecha aqui de baixo. Separo uma mecha média, não muito pequena, não muito grossa. A chapinha já está aqui quentíssima. Vou falar primeiro pra depois fazer. Eu tento fazer os dois lados virados pra fora, certo? Então, o jeito de enrolar metade do cabelo vai ser diferente de enrolar a outra metade. Entendeu, né? O lado pra virar. Vou pegar esse aqui e esse aqui vai ser meu lado direito da cabeça. Vou encaixar a chapinha e virar ela aqui pra trás, ó. Vou virar a minha mão pra trás. Ó. Vira a mão pra trás. A mão e a chapinha juntos, né? Ó. E geralmente eu dou essas batidinhas pro meu cabelo deslizar mais fácil. Mas isso é opcional. E aí o cacho já sai certinho. Vou explicar o porquê das batidinhas. Porque geralmente se eu puxo com tudo, ela vai descer e não vai formar o cacho. Entendeu? Então dou essas batidinhas de leve que ele vai caindo devagar. Porque eu gosto do meu cabelo bem engomadinho pra ele durar bem mais. Quanto mais fechado o cacho, mais ele dura, certo? Encaixo a chapinha, viro pra trás. Ó. Uma vez só, gente. E desço. E desço. E desço. E desço. E desço. E fez o cacho. Tomara que eu esteja conseguindo ensinar, né? Passar pra vocês certinho. Ai, meu Deus. Eu fico linda. Mais uma mecha. Virou pra trás. E desceu. Desceu, 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 desceu. E formou um cacho. Agora a outra metade da cabeça. Para o lado esquerdo aqui do meu corpo, eu pego a mecha. E vou virar ao contrário. Em vez de eu virar a chapinha pra trás aqui, eu vou virar a chapinha pra frente. Entendeu? Ó, o movimento da minha mão. Do lado direito, eu viro pra trás. Do lado esquerdo, eu viro pra frente. Ó. Virou aqui. Uma volta também só. Vira aqui. Vira aqui. Desce bem... Desce bem... Desce bem... Desce bem... Desce bem... Desce bem... E olha o cacho. Uou! E, gente, o tamanho que eu faço, tipo, da onde eu pego, é mais ou menos da metade do cabelo. Sabe? Porque eu não consigo puxar o cacho desde a raiz. Então, ó. Na metade do fio que eu viro. E vou fazendo isso em todo o cabelo. A única coisa que vai mudar vai ser dependendo do lado da cabeça. Vamos dizer que marcou o cabelo. Porque a chapinha é bem fácil pra marcar, né? O que eu faço? Bom, fiz o meu cacho. Aí vamos dizer que, ai, marcou aonde começou. Quando ele ainda tá quente, eu enrolo de novo toda a mecha com a minha mão. Porque como ele tá quentinho ainda, ele desfaz o marcadinho que ele fez, entendeu? Então, antes eu tinha muito problema com isso, que meu cabelo acabava ficando marcado. Depois que eu passei a fazer isso, não fica mais feio depois. Vou tentar marcar aqui. Ó, tá vendo? Ficou marcadinho aqui. Eu enrolo. Espera um pouquinho. E solto. Ele não fica marcado mais. A franja, gente, eu faço igual quando eu faço com babyliss. Eu não pego tanto do meio. Eu pego mais pra ponta mesmo. Ó, pego mais aqui e viro com o restinho de cabelo do comprimento normal. Não pego só a franja. Dei assim, ele embola tudo junto e fica ali. Uuuu! E tá pronto, gente! Olha, já clica no gostei aqui pra mim. A chapinha tá um absurdo de quente. O ventilador tá aqui do meu lado e eu tô suando mesmo assim. Então, olha, mereço muito um like seu, tá? Passou um tempinho aqui. E pra soltar os cachos, é só vir aqui com muito cuidado, passando a mão assim nas mechas do cabelo. Ó. Com a chapinha, eu sinto que ele fica muito mais modelado, sabe? Isso aqui ele ainda vai cair bastante, tá? Mas hoje ele ainda fica bem enroladinho. E no outro dia, ele fica mais virado, as pontas assim também. E quando eu gravo o vídeo nesses dias, vocês também adoram, comentam, falam que ficou muito bonito. Então é desse jeito, gente. Também não tem segredo nenhum. Eu faço sempre minhas coisas da forma mais simples possível, porque eu não gosto muito de coisa complicada. O segredo é como qualquer outra coisa. É praticar. Porque ainda tem muita gente que fala que, ai, tenta fazer cacho com a chapinha e não consegue. Vocês estão tentando? Tem que tentar. Não é na primeira vez que vai ficar maravilhoso o teu cabelo. Tem que tentar, 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 tentar. Uma hora você vai ver que você vai conseguir com tanta facilidade que você não vai nem acreditar. Eu não conseguia fazer cacho com chapinha no meu cabelo. Até que um dia eu falei, não, gente, eu tenho que conseguir. Fui tentando e, gente, olha aqui o resultado. Depois teve um tempo que eu não conseguia fazer virado pros dois lados. Eu conseguia fazer pra um lado só. Ou seja, os dois lados do cabelo ficavam virados pro mesmo canto. Gente, a única dica é essa. É tentar, é praticar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa o meu gostei aqui abaixo, por favor. Se inscreva no canal também, se é a sua primeira vez por aqui, tá? Pra acompanhar todos os vídeos novos que vêm por aí. Me acompanhe nas redes sociais também. Estão todas linkadinhas aqui abaixo. Léo sempre gosta de ficar pertinho de vocês, contando o que está acontecendo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, já sabe. É só deixar aqui nos comentários. Eu adoro responder vocês, eu adoro receber essa troca de informações. Porque senão só eu fico falando aqui, tagarela com a câmera, não tem graça, né? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!